Viver A grossura De um beijo que me dás Saber de onde vieste Que tem feito onde vais Esperar o momento Que comigo estarás Viver É sentir a tristeza De que te ausentarás Viver A imensa alegria De que regressarás Que comigo estarás Viver É buscar o impossível Para querer te dar Se há algo que não saibas Poder te ensinar É entregar-te a vida E por teu amor chorar Que comigo estarás Viver É buscar o impossível Para querer te dar Se há algo que não saibas Poder te ensinar Entregar-te a vida E por teu amor chorar E por teu amor chorar É ter que ter De que te ensinar Que se ensinar